Agora é a vez do Homem da Combi! Zé Ricardo tem propostas verdadeiras para a segurança. Ampliar, treinar e equipar a Guarda Municipal. Proteção das escolas e espaços municipais. Central de Câmeras de Vigilância. Cooperação com as Polícias Militar e Civil. Manaus quer mudança de verdade! Agora é a vez do Homem da Combi! Porque eu sou oposição e os outros não. Vamos lá! Ricardo Nicolau tem como suplente a mulher do senador Almaziz. Davi Almeida foi líder do governo Zé Melo, que foi o vice do Almaz. E o Amazonino é o pai de todos. Todos os três têm um ponto de ligação com o ex-governador Almaziz. E eu não tenho. Sou oposição e com seu voto vamos para o segundo turno. Zé 13, o Homem da Combi! Precisamos de uma Manaus mais humana. Uma Manaus que olhe para a periferia, que olhe para as pessoas mais humildes. Por isso estou fechado com o Zé. E vamos juntos para o segundo turno. É o Homem da Combi! A companhia do Zé decola! Prefeito Zé 13, Zé 13 prefeito, vamos combinar!